Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí, downgradouros e dragredoras desse país, e que empresa que não fez downgrade uma vez na vida, atire a primeira pedra. Querendo ou não, downgrades é uma coisa bem feia, e tipo, me lembra aquela mina que parece ser tão bonita ali, mas você descobre que aquilo ali é tudo maquiagem, e quando tira você toma um susto. Mas justamente eles ocorrem para dar uma boa impressão do produto, e hypar mais, e vender mais. Mas a cada vez está mostrando um pouco mais de ser um tiro no pé, e poucas empresas estão adotando essa prática dos downgrades aí. Mas que ainda assim ocorre muito, e muitos jogos aqui sofreram downgrades monstros. E vamos falar desses jogos aqui, jogos que eram muito diferentes da apresentação inicial deles, e quando saiu, sofreu um bom downgrade. Mas vale ressaltar aqui neste vídeo, que os jogos não são jogos ruins, quer dizer, alguns podem até ser. Mas não é regra que os jogos dessa lista são jogos ruins, beleza? E sim, jogos que apenas sofreram downgrades, mas que ainda assim são jogos excelentes. Então vambora começar o nosso vídeo aqui. Vocês já sabem o que fazer, né? Dá like, se inscreve aí, se você não é inscrito, caiu de paraquedas aqui. E vem aqui comigo, dá um abraço e vamos assistir o vídeo juntinho. Chega mais! O primeiro da lista aqui nós temos o Anthem. Que além dos milhares de problemas que esse jogo enfrenta, barra, enfrentou, ele ainda assim teve um downgrade bizarro. Mas não se enganem, cara. Porque o Anthem é um jogo bonito pra caramba, mesmo com o downgrade que ele sofreu. O que particularmente eu não vejo nem necessidade do porquê ter feito um trailer ali tão bonito, sendo que o jogo já era bonito. Não precisava daquela maquiagem toda. Mas que teve um downgrade bem notável, por sinal, e continuou bonito mesmo com esse downgrade. É muito louco. Mas se a gente for analisar, a gente consegue ver muitas diferenças. Principalmente naquela parte ali central do jogo, onde está concentrados os NPCs. E cara, é tudo muito mais denso, é tudo muito mais bonito, é tudo muito mais iluminado. Com mais detalhes, com coisas passando no fundo. NPCs e tudo, velho. Tipo, até os personagens, os personagens faciais parecem muito mais realistas. Fora ainda também, na parte da gameplay ali no mundo, a selva ali é muito mais densa. Ele tem melhores detalhes de texturas. E é tudo muito mais bonito do que a versão que ele veio sair. Não sei porquê esse downgrade seria um jogo que mesmo mostrado a versão original dele, encantaria a galera, porque é um jogo bonito. Mas que sofreu um downgrade absurdo em relação a sua demonstração ali e o produto final. E eu acho que se saísse dessa forma muito PC a peidar pra rodar esse jogo aqui, ó. Não tá no GB, mas tinha que tá lá, velho. É só diminuir os gráficos. Outro jogo que sofreu um downgrade notávelzíssimo foi Dark Souls 2, cara. Basta você ver ali a comparação lado a lado que você nota na hora a diferença. Sim, o grande downgrade dele foi a retirada da iluminação. Velho, a iluminação desse jogo era maravilhosa, cara. Era muito bonito. E simplesmente ela foi capada total. Você não tem quase sombras em Dark Souls 2 se você for parar pra anotar com a versão dele de lançamento, mano. Era algo muito mais realista, mais bonito e até as texturas deles eram melhoradas naquela época que foi apresentado o trailer. Aí o jogo saiu e foi esse downgrade aí bem feioso. Claro, é um jogo muito bom e o downgrade não vai fazer você parar de jogar um jogo, né? Mas que ainda assim é notável, é. E muito. A From Software veio a público depois e falou o porquê disso. Me parece que eles queriam equilibrar a questão da jogabilidade e performance do jogo. E parece que eles não estavam conseguindo, naquela época ali, nos consoles, né? Conseguir a taxa de FPS adequada usando esses belíssimos gráficos. E aí entra aquela questão que muitos falam. E deixa aqui nos comentários aí, discutam aqui nos comentários. Será que realmente os consoles atrasam ali a beleza dos jogos? Os PCs, eles acabam saindo piores do que eles deveriam por causa dos consoles? É. É, rola uma discussão sobre isso aqui. Mas o fato é que a versão de Dark Souls 2 era muito mais bonita quando foi apresentada. Eu acho que daria pra fazer um vídeo só pra Ubisoft e downgrades, velho. Porque eu acho que ela é a mestra em conseguir fazer esse marketing de downgrades. De apresentar um jogo muito bonito e chegar lá e ele sofreu um downgrade bem notável. Sério, velho. Tipo, o Watch Dogs eu acho que é o caso mais popular desses aqui. Na época que esse jogo foi anunciado, todo mundo ficou babando. Porque o jogo tava muito bonito. Eu não acho o Watch Dogs feio, cara. Mas que em comparação do que ele foi mostrado e do que ele foi lançado, é uma diferença notável. Você consegue ver logo a diferença ali nos efeitos de iluminação, fumaça e partículas do jogo. Que é algo que foi totalmente capado na versão final. Mas outra coisa que deixava a galera de queixo aberto naquelas gameplays, naquelas demos mostradas. Era simplesmente a chuva, velho. Porque a chuva deixava o chão bonito, mano. No chão ficava ali refletindo, mais ou menos, a iluminação do mapa. Que, cara, era espetacular a chuva ali, o efeito de chuva em Watch Dogs. Mas quando você foi ver na versão final, a chuva não era grande coisa assim, não. Muito diferente do que ela aparentava ser na versão ali de demo, cara. E aí, foi nos jogos que teve claramente um downgrade. Foi bem criticado por isso. Aliado aí, alguns problemas que o jogo teve, né. Ele foi até bem criticado. Mas, ainda assim, o downgrade dele é notável 100% aqui, velho. É inegável que No Man's Sky foi um jogo repleto de mentiras. Desde seu desenvolvimento até o seu lançamento. E sim, foi o jogo mais odiado ali do ano que ele foi lançado. No Man's Sky era um jogo que tava com aquela expectativa lá em cima. E quando lançou, né, ficou tamanhinho de grão de arroz. Ninguém gostava mais de No Man's Sky. E grande parte dessa mentira aí foi por causa de várias mecânicas do jogo. Mas também teve notável downgrade gráfico nele em relação ao que era mostrado no trailer. E eu não falo de downgrade assim mesmo falando de textura ou iluminação. E downgrade sim da densidade do jogo. Tudo que a gente via no trailer de No Man's Sky mostrava um mundo bem rico. Com uma vegetação densa. Uns monstros gigantes e bonitos pra caramba. Tipo, era um jogo muito denso. Parecia que você tava vivo ali. Entendeu? Era bicho passando toda hora na tela. Parecia ter muita coisa pra explorar. E aí quando saiu o jogo, a grande maioria das coisas que vocês achavam eram planetas desertos. Simplesmente cheio de nada. E os que achava que você achava ali que aparentemente era pra ser um planeta mais vivo. Com uma vegetação mais densa. E com aqueles monstros bonitos. Parecia dinossauros mostrados no trailer. Era algo muito meia boca. Era algo que parecia que você portou da feira, velho. Lá do Paraguai. Falsificadão, mano. E tipo, era muito feio. Eu sei que vai ter gente digitando aí. Mas o No Man's Sky está melhor. Sim, cara. Tem que experimentar ainda o Nexus. Que estão falando que está muito melhor. Mas aqui em relação ao seu lançamento. E ao lançamento dele, cara. Tava uma vergonha nacional e internacional. Porque era muito feio mesmo. Em comparação ao que era mostrado. E aí chegava e era só deserto o jogo. O jogo só tinha terra. É, outro jogo que é um caso parecido com o de Antony. É o The Witcher 3. Que não precisava daquela beleza toda. Sendo que mesmo com os downgrades. Ele continua sendo um jogo bonito. E, embora seja um jogo, entre aspas, meio antigo. Ele é bonito até hoje. The Witcher é um exemplo de gráficos, velho. É um jogo bonitaço. Um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas que também sofreu um visível downgrade da sua apresentação até o seu lançamento. A gente consegue ver uma vegetação um pouco mais viva. Mais detalhada. Uma iluminação que mostram as texturas muito mais bonitas. Na versão inicial do que a versão final. A gente consegue ver também alguns detalhes nas texturas. Que eram um pouco mais detalhadas ali. Do que o jogo final. Tá, eu acho que se saísse com todos esses detalhes. Ia dar muito lag. Eu acho que foi um desses casos aí. Que eles diminuíram pra poder equiparar com os consoles, talvez. Mas que deixasse no PC assim. Que eu acho que ia ficar muito bonito, velho. Ó, The Witcher era um jogo bonito. Mas ele já foi mais bonito ainda. Por incrível que pareça. Hoje com mods aí. Eu acho que dá pra deixar o jogo tão bonito quanto. Outro joguito aí conhecido bem pelo seu competitivo. É o Rainbow Six Siege. E ele saiu realmente bem downgradeado. Em relação a sua versão mostrada. Na versão mostrada a gente tinha muito mais partículas no ar. E a destruição era até um pouco mais detalhada. Ainda que ela seja bem legal. Do que a versão final. A versão final parece que tipo. É um cenário sem muita iluminação. E sem muita coisas no ar. Só um cenário. Tipo, não tem coisas que parecem passando ali na frente da sua tela. Em relação ao que foi mostrado na E3 lá de 2014. Sua iluminação que dava um show naquela época. E que foi simplesmente capada, velho. Você tinha luzes ali entrando. Freitas de luzes bonitas. Aquela luz dinâmica. Entrando ali pelas freitas. Dos quartos. Que era um show, cara. Era bonito pra caramba. Isso daí tudo foi reduzido. Ou até removido. Da versão final do jogo. Que ficou bem ali. Diferente do que era mostrado na E3. Outras coisas até mudaram, cara. Tipo, os reféns eram muito mais detalhados. Os cabelos. Até a forma de agir dos reféns. Em relação a versão final. Que era tipo um bagulho meio estático. Bem cara de NPC aleatório mesmo. E fora essas diferenças aí foram bem claras no jogo. Claro, ainda é um bom jogo. Mas que sim. Graficamente sofreu uma bela de uma interferência. Ai, ai. Ubisoft. E pra fechar nossa lista aqui. Temos o Alien Colonial Marines. Esse daqui não tem salvação, velho. Sofreu downgrades. E o jogo era bem bosta mesmo. Principalmente a inteligência artificial dele. Que era triste, mano. Mas enfim. O jogo ele foi mostrado ali. Ele tinha uma atmosfera. Atmosfera. Ele tinha uma atmosfera. Meio assim. Tensa. Né? Estilo Alien mesmo. Meio obscura. Que era pra dar um pouco ali. Daquele ar. De você estar num local espacial. Com o bicho pegando fogo. A treta rolando. Mas. Quando a gente for ver. A versão final ali. A iluminação dele foi muito capada. E ficou bem feia. Teve até melhorias de texturas ali. Da demo pra versão final. Mas a iluminação. Ficou bem fraca. Em relação. A iluminação apresentada na demonstração. E era algo que é meio que vital. Pra um jogo desse tipo aí. Ter uma boa iluminação. E ela foi meio que estragada. Então. Ele sofreu um bom downgrade. Além de ser saído. Bem zoado. Que não tem nada. Meio que pra defender esse jogo. Né? Então. Felizmente. Fecha aqui a nossa lista. E bem. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar aqui nos comentários também. Algum jogo aí. Que sofreu um downgrade bizarro. E eu deixei de comentar aqui. Sinta-se à vontade aí. Beleza? Então. Esse aqui é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo no popô. Grande abraço. E fui.